Ai, tô com uma saudade de responder quiz, faz muito tempo, que tal eu responder sobre Miraculous? Ah, acho que eu vou, vamos ver, achei um super legal aqui pra fazer, pera, mas eu tive uma outra ideia, e se eu gravar pros Pops? Ai, bora lá! Oi Pops, tudo bem? Hoje vou jogar quiz de Miraculous, se vocês nunca viram, quiz é o que? É uma provinha, vamos dizer, de alternativas que você tem que responder a correta, de acordo com a pergunta, entendeu? Ai ele vai fazer uma pergunta e você tem que marcar a opção correta, e vamos ver se eu vou acertar tudo, eu acho que vai ser fácil. Não se acha, Miraculous, vai errar, é, não vou já garantir, né, porque vai que, mas eu acho que eu vou acertar tudo, e se eu errar, eu vou ficar triste, mas ai depois talvez eu lembre, porque tipo, as vezes na hora eu erro, mas depois eu lembro, então, ninguém é perfeito. Ah, e também, antes de eu responder, eu vou dar um tempinho pra vocês responderem, um tempão também não, 5 segundos, não velho, tá uns 10, pra vocês também aí de casa, também responderem. E se vocês tiverem ideias de vídeos, de coisas que eu posso fazer a ver com Miraculous, podem colocar aí nos comentários que eu vou tá fazendo, que eu, que eu gosto de fazer essas coisinhas diferentes. Então, bora lá! Vamos lá, vamos começar com esse daqui, que ele é da quinta temporada, pelo menos nos dias. Não, mas deve ser. Então, bora lá. Quem será a nova portadora do Miraculous da Borboleta? Laila. Ai, gente, já dá um nervoso, assim, será que eu não posso errar? Quem foi uma das primeiras pessoas a usar o Miraculous da Joaninha? Joana Dark. Qual o nome da fusão da Tiki e Plague na forma final? Acho que era a Gimmy que ele fala. Ai, Pop! Ai, Pop, sem querer, eu esqueci de deixar os segundos pra vocês responderem, mas vocês conseguiram também? Vai que, né? De que episódio surgiu a teoria da forma verdadeira da Tiki? Origens, parte 2, paixão, ilusão, determinação, família querida, Origens, parte 1. Ah! Eu já sei que aquela que ela apareceu em formato de humano, aquela que ela comeu macaroon. Ah, era família querida, eu acho. Tá, eu vou dar um tempo pra vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Aquela que ela comeu macaroon lá, fica em formato de humano, aí falaram, que que é isso? Qual é o nome do namorado da Marinette na sexta temporada? Não, mas eu acho que é o Adrien. Quem a Marinette gostava antes de gostar do Adrien? Era o Nino. Quê? Ah, é. Não, mas é por causa, eu tenho minha justificativa, gente. Calma aí, calma aí. Eu marquei Nino porque lá na primeira temporada, antes dela entrar lá na escola, gostava do Nino. Ou era o Nino dela? Ah, acho que era o Nino dela. É, ai, ah, tudo bem. Quem é o Tragueador do Tempo Desacomatizado? É o Cris do Futuro. É! 6 de 7, tá bom, gente, mas aquela lá deu um beleléu. Então bora pro próximo. Vamos ver, gente, isso aqui. Só que aí vai ser pessoal, né, vocês vão responder o de vocês. Uma cor. Tá, vou falar a minha favorita, né. Ó, coloquei de vocês aí, ó. Tem essas alternativas. A minha é vermelha. Quais características perfeitas para seu Kami? Hum, ó, infantil e piadista, legal e fofo. Ah, não, leal. Leal e fofo. Amigável, parece que não liga pra você, mas liga. Intermediária. Eu quero amigável. Onde seu Miraculous ficaria? No pescoço, na cabeça, na mão, no braço, na perna, na orelha ou no busto, barra peito? Vamos ver. Eu acho. Eu gosto de anel. Então, na mão. Não sei se vai ser o que diz é uma pulseira ou um anel, mas na mão. Qual que você usaria seu Miraculous? Para defender meus amigos, família e todos os que eu amo. Usaria para o bem e salvar o mundo. É, o mundo, né, eu acho. Para o mal, eles usam Miraculous para se oferecer minhas vontades. Eu usaria ele para bater de frente com meus inimigos. É, para o mundo. E você? Ó, vocês estão pensando aí de vocês? O que seu como seria de você? É... Meu ajudante. Seu gênero feminino. Do Joaninha! Pelo visto, o guardião te escolheu. Então, com o do da criação do Tarismão, eu salve o dia. Ai, que legal! Ai, não sabia que ia dar isso, não. Ah, que bom. Vamos para o próximo. Vamos ver se é aqui. Está com a capa do filme. Qual o nome do filme de Miraculous que saiu em 2023? Miraculous e Aventura de Ladybug é o filme. Qual o nome dos QAMs de Cat Noir Ladybug? Deu um negócio. O que é o nome que passa Miraculous? Lube. Verdadeira ou falsa que a Marinette e o Lucas já namoraram? Verdadeira. Qual o nome da Rena Rouge na foto acima? Rena Forti. Olha lá, azulzinha. Ai, foto nova! Verdadeira ou falsa que a Emilie usou o Miraculous do Pavão danificado? 5, 4, 3, 2, 1. Esse tempo foi para você resolver, porque eu esqueci de avisar. Então, verdadeira. Tá bom. Marinette usou o poder absoluto? Não. Ah, não, porque ela só usou um, mas não ativou. Ela virou a bug. A bug no ar. Mas não ativou. Ai, fiquei preocupada. Tá, quando foi lançado o Miraculous do Vitor de Ladybug? Ah, esse aqui é sempre confuso. 2015, 2016. Mas acho que é 2015. Aí. Todas as vezes Ladybug e Atinor já trocaram os Miraculous? Como assim? Mas purinho? Trocou de trocar mesmo? Ah, não. Entre eles. Tá da imagem. É... Pera. A primeira vez foi quando mesmo? Eu só lembro da Reflect D'Or. Ai, eu vou chutar. Vocês sabem. Acho que é... Tenho dúvida de... Cinco, não. Não é muito. E nenhuma vez também, não. É, acho que duas vezes é muito pouco. Eu acho que é três ou quatro. Três. Duas! Ai, gente. Tá errada. Não foi só duas. Coloca aqui nos comentários. Posso virar que o Ladybug já usou? Todos? Não, não foi do... Ah, mas deve ser da Joane e do Gato, então. Não foram todos. Tá errado essa. Não, tá? Oi, gente. Ela usou do galo? Não usou. Usou da cabra? Não usou. Hum. Usou do tigre? Não usou. Ah. Mas tá bom. Mas era pra ser bem. Eita! Hoje, Melly. Voltei, voltei, voltei. Oi, eu gostei. Basta responder o quiz. Pera aí. Já que aquele lá deu o resultado que eu usaria o Miracos da Joaninha... Pera aí. Agora sim! Tcharam! Lady Lin. Lady Lin é bug. Que longo, Melly. É, talvez. E se você assistiu o vídeo até aqui, vou deixar um desafio pra você. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta hashtag... Hashtag... Pergunta. Porque respondemos muitas perguntas, né? Então hashtag pergunta. Mas... Mas sim, então vamos ver o vídeo. E tchau! Por vocês. Amo vocês. Muá! Tchau! Até o próximo vídeo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like que eu volto aqui... Fazendo mais. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.